Os últimos anos têm sido muito duros para quem vive no estado do Rio. A segurança é zero. As pessoas vivem dentro de casa com medo da violência. Principais compromissos do Rodrigo Neves para a segurança. Dar um choque de gestão na Secretaria de Segurança Pública, para que a prioridade volte a ser o policiamento nas ruas, interromper imediatamente a crescente expansão territorial do tráfico e da milícia no estado, criar novos programas voltados para o oferecimento de atividades esportivas, culturais e de qualificação profissional para jovens que vivem nas comunidades e periferias do estado. Estabelecer um amplo programa de reciclagem e treinamento para os policiais. Criar novas delegacias dedicadas ao atendimento e à investigação de crimes contra os idosos. Conheça nossas outras propostas para a segurança pública no nosso site. Com transparência, boa gestão e compromisso com o povo, nós podemos fazer o Estado do Rio voltar a andar para frente e trabalhar para as pessoas. O Estado do Rio cansou de esperar A gente tem pressa, tem consciência, não dá pra arriscar Não dá mais! Quero um bom gestor Que tem compromisso com o povo Cuida de todos Pronto pra trabalhar É Rodrigo! Fez por Niterói E também vai fazer pela gente Agora é Rodrigo pro nosso Estado andar pra frente Rodrigo Neves O povo tá do lado dele Rodrigo Neves O trabalho fala por ele Música 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 Obrigado.